No começo de janeiro surgiu notícias de que um amor da ficção havia se tornado realidade e que a atriz Selan Turkoglu e o Dokkan estariam namorando e também teriam passado a virada do ano de 2023 juntos. A Selan recentemente concedeu uma entrevista e falou sobre o Dokkan e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo vídeo desta sexta-feira, dia 17 de março. Antes de eu falar sobre a Selan, eu quero passar duas notícias do jornal para vocês. A atriz Selan Verk, que está grávida de quase seis meses, esclareceu as notícias de que sua filha nascerá em Londres. Em uma entrevista, ela disse que ela e o marido sim viajaram para Londres, mas por outras finalidades e confirmou que a bebê irá nascer aqui na Turquia. Enquanto isso, a Rander Chell, que é uma das atrizes mais populares aqui da Turquia, viajou para Dubai para participar de uma inauguração de uma loja da marca Nocturi, no qual ela é garota propaganda. Como sempre, ela fez muito sucesso por lá, foi muito bem recebida por fãs e admiradores. E agora vamos falar sobre essas duas mulheres bonitas, que foram capa da revista Episódio, da edição do mês de março. Mas antes de eu falar dessa entrevista, saiu esta nota no jornal, em referência a uma foto que o Dokkan compartilhou, dele e da Selan, nos bastidores de Casalchuk Chirbeti. E eles utilizaram uma frase, que eu me lembro bem, posso estar errada, mas esta frase da Selan não foi dita em referência a Dokkan. Ela falou essas palavras, mas foi num modo genérico, não foi direcionado a ele. Pode ser que a minha memória esteja falhando. Se estiver, comentem aqui nos comentários. Eles escrevem. A atriz Salan Turculo, que está apaixonada pela co-estrela Dokkan, disse, Sou apaixonada pelo amor. Gosto de viver minhas emoções intensamente e em pontos extremos. Nunca hesito em mostrar minhas emoções. Não, gente, para mim ela não disse isso para ele, tá bom? Ela disse isso em um modo genérico. Ok, agora vamos falar da entrevista da revista. Esta entrevista estava planejada para ser lançada anteriormente, mas por causa do desastre do dia 6 de fevereiro, ela foi lançada somente agora. Sobre esse desastre, a Selan disse que não é fácil falar de um assunto tão delicado e que o único desejo dela é tomar as medidas necessárias o mais rápido possível para não sentir a mesma dor novamente. Eu acho que ela quis dizer em relação a preparo, a precaução. Sobre a semelhança entre ela e a Doa, ela disse que ela vê semelhança entre as duas. Eu sempre penso que os papéis que desempenhamos não chegam até nós por acaso. Ela não se oprime, sabe questionar as coisas em vez de aceitá-las e eu também. Nenhuma de nós somos pessoas lógicas, somos mais emocionais. E ela respondeu a pergunta sobre como é trabalhar com o Dokkan. Ela já havia respondido essa pergunta em uma outra entrevista anteriormente, mas dessa vez alguma coisa mudou na resposta dela. Com o Dokkan, desde o início, o nosso respeito permaneceu intacto. Estabelecemos uma amizade em que entendemos um ao outro e fazemos bem um ao outro. Nossa sintonia ao longo do tempo levou a ainda mais. Agora passamos muito mais tempo de nossas vidas sociais juntos. Sendo assim, estar juntos e atuar juntos se tornou como jogar um jogo. Ela quer dizer que é divertido atuar com ele. Informações adicionais que não tinha na última entrevista. Ela confirmou que eles sim estão passando mais tempo juntos. Depois ela concluiu. Em geral, toda a equipe tem uma boa comunicação. É por isso que o tempo no set é muito agradável. Meninas, para um bom entendedor meia palavra basta? Será que esta declaração dela realmente é um indício de que está acontecendo alguma coisa entre eles? Ela já havia dito em uma outra entrevista em que ela estava no shopping. Não sei se vocês se recordam. De que ela não gostava de falar muito sobre a vida privada dela. E que ela pretende manter a vida pessoal no privado. Muitas, muitas fãs aqui me pedem a atualização sobre o status social dela. Mas por ela ter essa postura de não querer falar sobre a vida privada. O que é bastante compreensível. Porque vocês sabem como que é. No caso, pelo menos, da Demetius Demir. Vocês viram? Pois é, esses são os ósseos do ofício. Eu até que entendo ela. Depois que a Bersen havia falado isso no começo do ano. Eu nunca mais tinha ouvido falar nada sobre eles. Somente depois do compartilhamento do Gokhan. Aquela fotinha que eles compartilharam nos bastidores. É que saiu esta nota. Então, por ela ter este perfil de querer manter a vida no privado. Eu acho que esse é um sinal de que está acontecendo sim alguma coisa entre eles. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês torcem por esse casal. Mas lembrando que o mais importante de tudo é que eles sejam felizes. Ok? Muito obrigada. Não se esqueçam de deixar a contribuição com o meu vídeo. Por favor, tá bom, gente? Às vezes eu esqueço de pedir. Vocês não deixam os comentários. Não botam o like, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau! E vejo vocês no próximo vídeo.